Professor, a primeira pergunta é de Manuel Petitinga, da Rádio Transamérica. Por que uma formação diferente no primeiro tempo? Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes. A formação se dá em função do desgaste que a gente vem acumulando com os jogos. Fizemos um jogo lá em Goiânia, retornamos na madrugada, a gente chegou na madrugada. A condição de descanso, de sono, não foi tão boa. A gente praticamente só recuperou os jogadores no sábado e optou por treinar no domingo aqueles jogadores que estavam mais inteiros. E a formação inicial se dá muito por isso, em virtude de a gente colocar jogadores com condições de competir um pouco mais no primeiro tempo. Nilson Luiz, da Etapa FM, essa formação no segundo tempo pode ser a formação ideal no momento, já que mudou completamente o jogo? Na realidade, cada jogo é uma história diferente. Infelizmente, a formação do segundo tempo nos deu o resultado no jogo. Felizmente, os nossos jogadores entraram muito bem na partida. O Gilberto foi decisivo. Mas, enfim, acho que nem tanto... Acho que os jogadores que entraram no primeiro tempo, eles cumpriram com a sua missão de a gente conseguir fechar bem os espaços. É difícil jogar contra a equipe do Atlético, em função do grande número de jogadores que eles colocam à frente da linha da bola. E era necessário que a gente sustentasse a partida sem tomar gol. Acabamos tomando um gol e sustentamos o placar mínimo até o intervalo para poder fazer algumas alterações, até de posicionamento, para poder enfrentar um pouquinho melhor o jogo no segundo tempo. E penso que uma partida é distinta da outra. E acredito que a gente tenha uma caminhada longa. Ainda não terminamos o turno da competição. Então, tem muitos jogos ainda para a gente ser afirmativo em relação à formação. Mario Júnior, da Metrópole FM. O que fez você entender que, diante das mudanças, poderia virar o jogo? Então, nós conversamos aqui, um pouquinho antes de terminar o primeiro tempo, eu e o Claudinho estávamos conversando. E a gente já tinha pensado em fazer a alteração já no intervalo. E fomos para o intervalo, conversamos com os jogadores, sentimos o que eles estavam sentindo também de dentro do campo. E procuramos entender ali como o jogo estava se dando até o presente momento, com a opinião dos jogadores. E aí, a gente optou por adiantar um pouquinho mais ali a linha do Elias, com a entrada do Daniel, para fazer essa função. E logo no início do segundo tempo. Para a gente poder ter um pouquinho mais de pressão na primeira linha deles ali, que rodava com três jogadores. E com a saída do Ramon ali também, a gente conseguiu que o Gregor ficasse flutuando um pouquinho mais pela frente, para marcar a jogada de infiltração ali do Equatoriano. A gente marcava um pouquinho mais pela frente, para ter um pouquinho mais de saída e poder encaixar um pouquinho mais contra-ataques. E também, para a gente sustentar um pouquinho mais a bola no nosso domínio, que foi o que aconteceu no segundo tempo. Que o que estava nos faltando ali no primeiro tempo, era a gente conseguir segurar um pouquinho mais a bola, para ter um segundo, terceiro passo e achar os homens de frente, em condições de transitar e chegar no gol do Atlético. Reginaldo Lima, da Sociedade News, FM de Feira. O primeiro tempo foi para esquecer, mas o segundo é para ser celebrado. Por que dois tempos tão distintos? Um jogo de futebol, a gente não escolhe como vai desempenhar. Eu penso que no primeiro tempo, pode ser que a gente não tenha tido situações, e também muito em função do que o adversário estava propondo. E claro que no segundo tempo a gente consegue transitar um pouco melhor. E como eu falei anteriormente, a gente conseguiu reter um pouco mais a bola na nossa linha de meio e trabalhar para trocar de corredor, que era o nosso objetivo, que nós tínhamos treinado para isso. Que é a coisa que a gente não conseguiu fazer no primeiro tempo. Mas eu acho que o jogo tem que ser analisado como um todo. Eu acho que faz parte, vai alternar, e em jogos desse nível vai ter um primeiro tempo que o adversário vai ser melhor que nós, ou a gente vai ser melhor que o adversário, e um segundo tempo que vai ser inferior. O que a gente procura aqui é ter um equilíbrio para que a gente não faça tempos distintos e consiga ter uma regularidade melhor na competição. Ulisses Gama, do Bahia Notícias. Gilberto votou-se a decisivo para o Bahia. Por favor, comente a atuação do Camisa 9. Então, o Gilberto era um dos jogadores que estava bem desgastado, até pelo acúmulo, pela sequência. E a gente fez a opção de segurar ele para uma situação melhor ali do segundo tempo. Sabíamos que enfrentar defensores ali fortes, como o Hever, acabou entrando o Igor também no segundo tempo, e o Júnior Alonso. Isso mesmo que era uma tarefa ali difícil para um jogador que vem com acúmulo, com desgaste. E, felizmente, a nossa estratégia também deu certo, de segurar ele para que ele pudesse dar tudo nos 45 minutos finais. Marcos Valença, da Rádio Sociedade. Daniel e Gilberto começaram no banco no dia de hoje. Você acha que esse fato estimulou mais os dois jogadores a serem decisivos? Eu não vejo muita relação, porque existe muita transparência aqui no nosso dia a dia, e as coisas são bem pontuadas para todo o grupo. Os jogadores entendem e sabem que hoje foi Gilberto e Daniel que a gente teve que segurar mais para o segundo tempo. Amanhã ou depois podem ser outros jogadores, em função do acúmulo, da minutagem que cada jogador está fazendo dentro do campo. E, nesse campeonato que a gente viaja, tem deslocamentos longos, o desgaste acaba sendo determinante para algumas decisões que a gente toma. Jair Subaraúna, mais uma vez o time caminhava para uma derrota e, a partir das mudanças, a perspectiva mudou. O que precisamos melhorar ou mudar para sermos mais constantes? Uma equipe de futebol, ela passa por esses momentos e penso que a gente está aqui no início de trabalho. O Bahia tinha uma forma de jogar e a gente está retomando aos poucos essa forma de jogar. Acredito que a gente busca essa regularidade, que a gente alternou um pouquinho em relação ao desempenho, mas é o que a gente está buscando. E, acho que, na medida que o trabalho for transcorrendo, a gente vai adquirir essa regularidade melhor e poder fazer, não tempos distintos, poder ter uma caminhada mais segura dentro da competição. E a última, Leogomid, da Rádio Bandeirantes, de Belo Horizonte. Professor James, é um dos pontos em que o trabalho do técnico Mano Menezes é reconhecido pela boa marcação feita por zona e não individual. Mas, hoje, está correta a leitura de que, para se proteger do volume ofensivo do Atlético, o Bahia usou encaixes, como o de Clayson em Guga, Elias em Jair, Ramon em Alan Franco e Edson em Arana, especialmente no primeiro tempo. Acredito que tenha funcionado? É, o que a gente tem que analisar é que a equipe do Atlético, ela vem praticando um jogo de posição, semelhante que a equipe do Manchester City, a equipe do Barcelona já fez e faz. E se torna difícil na medida que eles são um pouco mais dominantes ali na circulação e nas infiltrações. E era necessário nós tomarmos alguns cuidados ali para evitar que eles entrassem na nossa última linha com esses movimentos que tanto os extremos deles, quanto os jogadores interiores, eles acabam fazendo dentro do jogo. Então, a gente optou por estar mais próximo do adversário, não usar tanto a referência do espaço, mas um pouquinho mais a referência dos homens, justamente para a gente poder conter mais a iniciativa do Atlético. Trabalhamos a nossa defesa para ter uma orientação boa em relação à bola coberta e descoberta. A gente conseguiu reagir bem em relação a essa demanda do jogo. E penso que a gente também neutralizou as entradas e infiltrações por dentro. Acho que isso aí foi determinante para a gente conseguir o resultado. Obrigado. Obrigado.